A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Jesus respondeu, Palavra extremamente forte que nós queremos viver no dia de hoje, começando essa nova semana de trabalho, depois de nós termos vivido o domingo, o dia do Senhor, na festa da ascensão, e tendo os nossos olhos voltados para o dia de Pentecostes. E a igreja no Brasil e no Sérgio Sul, todos, se celebra durante essa semana, a semana de orações pela unidade dos cristãos, com várias igrejas que se colocam em oração pedindo a unidade dos cristãos. Eu venci o mundo. Nosso Senhor tem a garantia a oferecernos de que tudo aquilo que é mundo no sentido negativo, já foi vencido nele, por ele, e será vencido também por nós. Cabe-nos fazer a experiência da confiança, cabe-nos também entrar nessa nova semana com muita coragem, que nada venha a esmurecernos na nossa luta para sermos fiéis a Deus, para que esta paz que vem dele esteja em nosso coração e nos ajude a ir ao encontro das outras pessoas, sobretudo aquelas que, como nós, têm tribulações, mas muitos as têm em abundância. Tenhamos coragem, ele venceu o mundo. É palavra de vida eterna.